Uma das atrizes voluntárias do filme Sonhos Reais, Gabriela Santos, estilista, também fisioterapeuta, dançarina, fala pra gente sobre sua participação no filme Sonhos Reais. Olha, fiquei muito feliz com a participação, faz muito tempo atrás, né? Foi uma das primeiras filmagens, quando eu estava aqui em Manhã Sul, foi uma delícia. Enfrentamos dificuldades com todo o trabalho cultural, que é um filme lindo, a história é linda, o Theo, ele é bastante corajoso. Estou compartilhando com vocês essa filmagem, né? E com os demais colegas aí que estão ajudando no filme, isso é muito importante pra Manhã Sul e pra todos nós. Gostar muito do trabalho, espero que esse filme tenha muito sucesso, muita reflexão racional e tudo de sorte. Eu acho que a gente vive, né? Aquela época, e isso é bom, trazer um filme dessa qualidade pra Manhã Sul e região. E claro, você ter como ajudar no trabalho, poder apoiar esse trabalho. E cada vez, cada cena que é filmada, a cada momento vivido, a gente vive essa realidade. A gente fica feliz porque a gente faz parte desse trabalho, né? E é uma história real, presidente do Egito. E nós estamos aqui pra prestigiar esse trabalho, né? E enriquecer, né? Não só a nossa turma toda aqui, mas também vai ser uma coisa mostrada aqui para o mundo, né? É muito importante estar trabalhando num filme como esse, né? Que vem para o bem social e que é um trabalho que vai ser realizado e que através dele, quantas pessoas poderão ser ajudadas. Então é importante a gente estar num momento desse, né? Podendo ajudar e toda vez que precisar, a gente vai estar aqui, né? Disponível para estar ajudando no social, porque esse filme vai ser uma benção de Deus. É impossível o que estamos vendo! Ele ainda está vivo! Maldição! Tá bom? Mais um só. Mais um. Pegado aqui, né? Isso, mas você termina, você não olha pra cá, não. Você fica olhando assim pra frente, né? Ah, espera um pouquinho, você fala tá bom. Muito rápido, né? É impossível o que estamos vendo! Ele ainda está vivo! Maldição! Essa chegada aí é muito importante agora, hein? Ó, a chegada mais importante é essa aí, ó. Todo mundo tem palma, vai! Vai! Tô batendo palma! Isso! Pode deixar ali na frente da tenda ali, ó. O que precisar de água... Tchau, tchau, tchau!